Temos um drone, aonde? Aonde? Ah, lá está o drone. Se eles chegarem mais perto, eu não sei quem está operando o drone. Quando eles chegarem mais perto, aí todos nós, então o operador pede para ele vir mais um pouco para cá. E aí quando eles chegarem aqui perto, todos nós vamos...